Muito boa noite, sejam bem-vindos a este jornal. O primeiro-ministro esteve esta sexta-feira no interior de Santiago e visitou obras de requalificação urbana e infraestruturas turísticas nos municípios de Santa Catarina, São Salvador do Mundo, São Lourenço dos Órgãos e Santa Cruz. Obras que Ulisses Correia Silva considera que vão atrair mais investimentos e gerar emprego para a população, para além de potencializar os setores da agricultura e do turismo. A visita iniciou em Santa Catarina, nas obras do Centro Interpretativo dos Engenhos, seguindo para a Cruz de Picos, onde decorrem obras de requalificação naquele miradouro natural do município. Ulisses Correia Silva, que esteve acompanhado dos ministros do Turismo e das Infraestruturas, seguiu para São Salvador do Mundo, primeiro em São Rodrigues e, posteriormente, em Mato Dentro, onde quis inteirar-se do projeto das aldeias turísticas. O chefe do executivo considera que Santiago Norte está a desenvolver em bom ritmo e elencou uma série de investimentos que vão alavancar o setor do turismo e criar empregos. Nós estamos a dar um novo impulso ao turismo em Santiago, e particularmente em Santiago Norte. Nós visitamos o Centro Interpretativo dos Engenhos, em Santa Catarina, que é a recuperação dos edifícios do tempo colonial, que estavam em degradação. Vamos valorizá-los para receber um centro interpretativo, mas, ao mesmo tempo, desenvolver uma série de valências para atividades turísticas, alojamentos, zonas de restauração, de lazer, e isso cria investimento, cria emprego. Nós também visitamos a intervenção nos Picos, em São Rodrigues, que também é uma zona que era zona de desabamento de terra, vai sendo aproveitado para criar muros de proteção ao mesmo tempo, criar valências para investimentos em zonas de entretenimento, de lazer, de restauração, de bares, estacionamento, cria valor, cria investimento e cria também emprego. Em São Lourenço dos Órgãos, a comitiva esteve em São Jorge no ato da consignação da obra que contempla a reabilitação e asfaltagem de 3,3 km de estrada São Jorge-Longueira, um investimento que, segundo Ulisses Correia e Silva, vai fomentar a economia local, beneficiando o turismo, comércio e agricultura e melhorar a mobilidade e acessibilidade na região. Esta intervenção que está sendo feita aqui na asfaltagem da estrada, que vem de Ponte de Árgãos, São Jorge até Longueira, está integrado dentro de um pacote maior. Portanto, nós temos um master plan que já foi aprovado de valorização de toda esta zona aqui de São Jorge, incluindo o jardim botânico, incluindo a reabilitação dos edifícios da Unida, vão ser transformados em zonas para depois receber turistas, para alojamento e todas estas valências vão criar depois também uma centralidade turística. E são alguns exemplos daquilo que queremos desenvolver aqui em Santiago Norte, integrado dentro do pacote de aldeias turísticas rurais, que é também um tipo de turismo muito virado para a natureza, que as pessoas podem receber em casa, os turistas, depois a partilhar a cultura, a gastronomia, o bem receber, mas com qualidade. À margem da visita, o primeiro-ministro inaugurou as obras de reabilitação e asfaltagem da estrada de Achada Colasso, interior de Santa Cruz, um investimento superior a 14 mil contos, financiado pelo Fundo do Turismo e pelo Fundo Social da Polícia Nacional.